O Ministério da Agricultura definiu novos padrões de identidade e qualidade das bebidas classificadas como não alcoólicas. As regras servem para fabricantes de chás, refrigerantes e refrescos. A meta é dar ao consumidor mais clareza na hora de comprar esses produtos. A regulamentação do Ministério da Agricultura é para atender uma nova regra de rotulagem da Anvisa. A norma já está valendo. No rótulo de produtos como chás, refrigerantes, refrescos, sodas, devem constar os percentuais de fruta, polpa ou combinação dos dois. Na embalagem, a declaração quantitativa de ingrediente passa a ser expressa, por exemplo, como não contém fruta ou vegetal ou 0% de fruta ou vegetal, ou ainda contém apenas extrato aquoso. Esses padrões orientam os fabricantes quanto aos requisitos que devem ser atendidos na elaboração das bebidas, detalhando os processos tecnológicos, ingredientes obrigatórios e ingredientes opcionais, aditivos e coadjuvantes de tecnologia. A novidade é a obrigatoriedade no rótulo do teor mínimo de fruta e a criação da categoria de bebidas saborizadas. Os fabricantes terão agora, até novembro de 2022, para se adequarem à nova regulamentação. Vai facilitar demais o processo de seletividade, então ele vai conseguir escolher melhor os alimentos que ele vai colocar na mesa.